liberar os alunos aí depois que a gente... Opa, apertei antes da hora. É... Dá pra parar? Só se eu deixar a sessão. Bom, é se eu sair e entrar de novo. Bem, já temos seis alunos de qualquer forma na sala, então... Pode iniciar os testes aí de qualquer forma. Aqui tem o stop recording. Eu posso botar um parar. Bom, boa tarde a todos, então. Bem-vindos novamente à escola do CBPF. Já o quarto dia. É uma pena, né? Não poder receber vocês aqui pessoalmente, né? Como é sempre e sempre foi. Mas, enfim... Por outro lado, também é bom que muita gente que não estaria participando vai poder participar. Nem tudo é só ruim, né? Tem coisas boas também, né? Mas é realmente uma pena, né? A gente aqui no Diracistão gosta de sujar as mãos de giz e poder confraternizar, discutir depois da aula, enfim. Na última escola, por exemplo, no final da escola teve uma confraternização um pouco maior com o direito a show, comes e bebes, né? Era o Tião que estava organizando. Foi bastante legal. Uma pena não poder chegar nesse ponto, mas a gente faz da forma que der, né? Algumas coisas antes de começar. Bom, em primeiro lugar, agradecer o professor Elael e o Léo, né? Por estar dividindo esse curso com eles. O professor Elael já fez ali uma grande contextualização, né? Bem ampla, desde a pré-história da ideia de monopolo magnético até os tempos atuais, né? O Léo, acho que conseguiu introduzir de forma excelente didática a ideia de monopolo, principalmente para o pessoal da graduação, mostrar que é acessível, é um assunto que dá alcance de todo mundo, em todos os níveis, né? Dá para estudar em todos os níveis, né? Desde a graduação, quem está fazendo a iniciação científica, até a pesquisa de ponta, né? A coisa que está sendo discutida na literatura hoje, né? E que vai estar sendo discutido, como eu vou comentar com vocês, mais ainda nos próximos anos, né? E tem chance real de trazer uma boa notícia, seja para a existência ou seja para a inexistência, né? Pelo menos de alguns tipos de monopólos, né? Então, bom, eu entro nessa parte agora, principalmente focando, né? O escopo do que eu vou falar hoje vai ser mais para o pessoal da pós-graduação, então, o pessoal da graduação, eu sugiro que não tente focar muito nos detalhes, talvez por não ter um ferramental adequado, mas mesmo assim dá para pegar as ideias gerais, eu vou tentar, na medida do possível, explicar as ideias gerais por trás, mas o meu escopo vai ser realmente o pessoal da pós-graduação, acho que o Léo já fez um bom trabalho de introdução a nível de graduação, deu bastante referência para vocês, eu falei na aula do Léo, repito, eu acho que é extremamente importante, né? Ter essas referências em mãos, isso poupa bastante tempo, vocês já vão na direção certa, e cada uma das referências, principalmente se for review, né? Já carrega várias referências, então, é um ótimo ponto de partida, né? Fazer aqui uma... Agradecer, eles terem me chamado de especialista, não é o caso, mas eu diria que eu estou dentro da área no momento, né? Então, não, não sou especialista, não sei muito sobre o assunto ainda, mas eu estou ali tentando desbravar, né? Em relação às perguntas, eu vou tentar correr um pouco, e aí, quando chegar mais ou menos ali na metade, eu vou parar para poder tirar umas dúvidas sobre a primeira parte, vamos dizer assim, e aí, na segunda parte, depois a gente faz mais perguntas no final, a gente pode abrir uma discussão mais ampla, né? Vocês vão entender a estrutura daqui a pouco. Então, em relação ao escopo que eu estava dizendo da pós-graduação, eu vou tentar varrer. desde quem está entrando no mestrado, né? Para poder colocar, pelo menos, as ideias gerais, a discussão genérica, digamos assim, dos assuntos que a gente está tratando aqui, até chegar na fronteira, né? Chegar no que está sendo feito na pesquisa hoje e comentar uma contribuição que eu e o professor Elayu fizemos recentemente. Então, eu espero varrer ali um espectro alto. No início de cada sessão, eu vou discutir um pouco, de forma mais genérica, pessoal mais avançado, doutorado, já doutores, enfim, peço paciência, né? Mas é importante também colocar algumas considerações gerais para o pessoal que está entrando agora na pós-graduação, às vezes um pouco perdido nas direções que vai seguir. É bom ter um, afinar o discurso, né? Tentar entender mais ou menos como as coisas se encaixam, né? Então, bom, vamos começar então com a... Eu não vou ver o chat enquanto faço isso, porque a probabilidade de eu me enrolar tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo é muito grande, então... Guardem as perguntas, anotem os pontos, para quando estiver na metade eu paro, o Paulo abre o microfone para a galera perguntar e não se acanhem, né? Fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. Aliás, é uma excelente oportunidade, né? Eu acho que eu sou o que estou mais próximo de todos vocês aqui, provavelmente, né? Em distância acadêmica, então eu acho que não é para ficar acanhado, não. Pode perguntar mesmo, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a estrutura do que eu vou apresentar. O objetivo aqui, a apresentação, vai ser sobre monopolo eletrofrago. Mas se eu só entrar com monopolo eletrofrago, vai ficar complicado de compreender, né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com monopolo eletrofrago. Eu até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás, nunca sequer tinha ouvido falar. Então, é uma coisa que seria... exigiria muito background. Então, eu vou começar pela base do monopolo eletrofrago, né? Que é basicamente o monopolo de Dirac. Já vou supor que vocês têm essa base que o Léo deu para vocês nas aulas 2 e 3, principalmente na aula 2. E depois eu vou falar sobre a solução de Toft e Poliakov, que é, na minha opinião, é o trabalho que revolucionou... Bom, o do Dirac, obviamente, revolucionou, criou a área do ponto de vista moderno, né? Mas eu acho que do ponto de vista atual, eu acho que a pedra de toque é o trabalho do Toft e do Poliakov. Então, é... Primeira frase já. Eu acho que essa primeira frase diz muito sobre o que muita gente pensa de monopólos e de outras físicas também que ainda não foram observadas, né? Eu não acredito em monopólos, mas que eles existem, existem. Então, eu acredito, vocês vão ver algumas frases que eu vou colocar, que existe uma crença muito grande na comunidade científica de altas energias, né? De diversos pesquisadores importantes da área de que os monopólos estão aí para serem descobertos mais cedo ou mais tarde, né? Vou comentar um pouco o porquê disso. Então, eu coloquei uma estrutura aqui à refeição italiana, né? A gente vai começar com uma introdução passando rapidamente sobre o monopólo de Dirac, que é uma coisa muito importante, né? E a gente vai falar um pouco mais longamente sobre o monopólo de Toft e Poliakoff. Depois a gente vai entrar na principal, né? Que é o monopólo eletrofraco. E depois, como acompanhamento, eu vou comentar sobre a eletrodinâmica não-linear, que entra na contribuição que eu falei e que eu fiz com o Elael. E depois, como sobremesa, eu vou comentar um brinde que você ganha na abordagem que a gente seguiu. E, por último, as conclusões para tentar, né? Quer dizer, a gente vai começar do início, chegar no final, eu pretendo juntar as pontas depois, dizer basicamente o que a gente viu, qual é o caminho e para onde ainda tem que ir, né? Tem muita coisa para fazer. De novo, eu não pretendo ser exaustivo, eu vou falar um aspecto muito particular dessa área, é o aspecto que eu posso falar, mas ela tem trocentos de esdobramentos, tem diversas direções, tem muita gente fazendo isso de muito jeito e tem muita coisa quente acontecendo nessa área, né? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, frase do Dirac, né? Estaria uma surpresa se a natureza não usasse o monopolo. Em que contexto que isso acontece? O monopolo, se você pega a eletrodinâmica que a gente usa para tudo hoje em dia, a tecnologia que a gente usa em grande parte é baseada na eletrodinâmica usual, vamos dizer assim. A eletrodinâmica usual, ela prevê, portanto, que a gente tem campos elétricos e magnéticos e que a gente tem cargas elétricas. As equações de Maxwell que descrevem isso, elas já de cara, se você não considera a existência de cargas nem correntes, ou seja, Maxwell livre, elas já exibem de cara uma simetria. Ou seja, se você trocar E por B e B por menos E, você ainda obtém as equações de Maxwell. Existe uma transformação de dualidade nesse sentido que preserva a estrutura das equações de Maxwell. Dito de outra forma, quem é campo elétrico e quem é campo magnético, o que você chama de quê, depende um pouco de como você define as coisas, mas existe uma forma de você ligar elas. Quando você coloca a carga, isso já não é mais verdade. Não tem como. Você tem carga elétrica e não tem carga magnética. Então, se você tenta preservar essa simetria de dualidade das equações de Maxwell, você não consegue. Isso seria um indicativo estético, digamos assim, da possibilidade de se encaixar monopolo. Então, se as equações de Maxwell, se a gente quisesse tornar elas mais simétricas, ou seja, se a gente quisesse estender o conceito de dualidade, de troca de campo elétrico por magnético, onde aqui eu estou falando de uma troca discreta, E por B, B por menos E, mas a princípula pode ser generalizada por uma simetria com teta genérico, digamos assim, com uma rotação 1 nesses campos. Se você quer estender isso para um sistema com cargas, você basta colocar uma carga magnética ali, que obviamente não foi colocada por Maxwell porque não é observada, ou pelo menos nunca foi observada na natureza. Até aí tudo bem, esse conceito de dualidade certamente tem um caminho muito longo depois pela frente que a gente não vai tocar mais praticamente, mas é importante ter em mente que sempre que você tem uma teoria que tem duas descrições diferentes ou que tem alguma relação entre dois objetos dentro dela fundamentais, isso pode ser muito útil e hoje a gente vê muitas possibilidades disso. Então, por exemplo, em algumas teorias de campo você tem dualidade que permite você relacionar um sistema onde você tem um acoplamento forte com uma outra descrição da teoria onde você tem um acoplamento fraco. Existem diversos exemplos disso, por exemplo, em supersimetria, ADS e CFT não deixam de ser usadas para isso também, apesar de não ser minha área, não tem muito o que dizer, mas o conceito de dualidade é muito útil quando você quer falar de algum lugar que tem um acoplamento forte, por exemplo, e outro lugar que tem um acoplamento fraco, porque a gente costuma usar a teoria de perturbação para descrever os fenômenos físicos em teoria de campos e a gente precisa que o acoplamento seja fraco e bem, não é bem assim sempre. Então, poder fazer essa troca de escrever de duas formas diferentes e conseguir conectar os resultados físicos é algo muito poderoso, diz muito sobre a teoria e pode nos ajudar a trazer muitas informações. Então, é um conceito muito amplo que, de novo, a gente não vai seguir, mas isso motivou os trabalhos do Olive, do Montoni e ter toda uma galera que seguiu firme por esse caminho e em supersimetria isso é mágico. A gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas é importante ser dito. Então, voltando, quando a gente tem o eletromagnetismo, portanto, é muito fácil colocar uma carga magnética ali. Cabe, tem espaço para isso, não tem problema nenhum. Naturalmente, a gente não observa, não tem razão para fazer isso, mas está tudo bem ali. Mas o eletromagnetismo, ele é incorporado dentro de uma teoria mais ampla, que é a eletrodinâmica quântica. Ou seja, quando você começa a levar em conta o fenômeno quântico para descrever o fenômeno eletromagnético. E, quando você tenta colocar essa carga ali, agora, cabe perguntar, será que dá para fazer isso de forma consistente com a mecânica quântica? Essa é uma pergunta fundamental, né? Você pode colocar a carga ali, eu falo que tem simetria entre campos, os observáveis são os campos A e B, beleza. Mas quem disse que isso pode ser feito de forma consistente com a quântica? Na quântica, a gente sabe que quem tem papel fundamental não são só os campos elétrico e magnético, a gente também tem o próprio potencial vetor, que apesar de não ser observável, ele pode levar a efeitos observáveis, como você pode pegar, por exemplo, o efeito Aral-9 bom. Sobre isso, eu sugeriria que vocês olhassem, por exemplo, para quem não conhece, as aulas de mecânica quântica do professor Ricardo Ratazzi, vocês botam no Google Quantum Mechanics, Ratazzi, e vocês vão achar, ele faz uma discussão de integral de caminho, ele discute bem um pouco desses fenômenos, bem rapidamente no final do curso, mas é uma referência boa para a vida, para quem quer aprender integral de caminho, e traz um pouquinho essa discussão lá no final. Fora todas as outras referências que o Léo certamente já botou. Então a pergunta que você coloca é, na teoria clássica cabe a estrutura de monopolo? Será que ele é consistente com a teoria quântica? E essa é a pergunta que o Dirac vem responder. O Dirac mostra que sim, é possível tornar consistente a ideia de monopolo magnético na teoria quântica. Da forma que o Dirac introduz, ele supõe a existência de monopolo e verifica a consistência. Esse é um ponto muito importante da gente ressaltar. Não há necessidade da introdução de monopolo magnético. A consistência, a teoria permite a introdução. Ela não pede. Mais do que isso, depois eu estou ressaltando esses pontos porque vai ficar claro mais na frente, a diferença entre outros tipos de monopolo. A gente não consegue prever coisas sobre o monopolo de Dirac. A gente não consegue prever a massa, a gente não consegue prever muitas propriedades dele. Ele é um objeto colocado ali, mas que, enfim, ele não era exigido e a gente não tem muita informação para ele. Então, respondendo já a uma pergunta anterior, qual a dificuldade de achar os monopols? As dificuldades de experimentar são todas. A gente não sabe direito o que a gente está procurando. Hoje em dia, a gente sabe um pouco melhor o que a gente tem chance de encontrar e vai ficar claro isso mais para frente também. Então, vamos agora ingressar nessa rápida jornada, nesse antipasto, nessa entradinha de Dirac para poder seguir em frente. Então, monopólio de Dirac, eu estou supondo que vocês estão vendo a minha tela bem, que não tem nada atravessando na frente de nada. Se não for o caso, se vocês não estiverem vendo ver qualquer coisa, Paulo, por favor, me avisa que eu aperto qualquer coisa que seja necessária aqui. Bom, monopólio de Dirac, então, o Léo já introduziu para vocês de forma bastante clara, bastante pedagógica, eu vou fazer uma aproximação um pouco diferente agora. Vamos fazer a seguinte aproximação, eu vou introduzir o monopólio na mão, que é esse, não é assim que o Dirac fez de certa forma, e vamos tentar ver se a gente consegue encontrar essas consistências, essa consistência que o Léo falou, por um caminho diferente do que ele disse. Porque do ponto de vista usual, o que você faz é você introduz um objeto, você estuda as propriedades dele, você verifica a existência de uma corda, e aí você fala, a gente não observa a corda, a gente não tem corda nenhuma para ver, não é razoável, esse objeto seria esquisito, não parece real. Então, quais são as consequências de não observar a corda? A consequência de não observar a corda é a quantização da carga. Muito bom, a gente impõe que a gente não vê uma coisa que a gente não vê, e a gente obtém como consequência uma coisa que a gente vê, é fantástico. A existência de um só monopolo implicaria na quantização da carga como um todo, é realmente fantástico se existir desse jeito. Mas vamos ver um pouco mais sobre uma outra abordagem, vamos considerar que existe uma carga magnética, então a equação são as equações de Maxwell escrito de forma covariante, aqui a gente tem do lado esquerdo as equações usuais, aqui a gente está colocando uma fonte magnética qualquer. Se a gente coloca uma carga magnética na origem, a gente pode observar que teria um campo magnético, da mesma forma que uma carga elétrica gera um campo elétrico radial, a carga magnética geraria um campo magnético radial também, um análogo de Leide-Gauss, com essa cara aqui mais ou menos. Eu estou usando uma unidade diferente da do Léo, mas é imediato, pelo 4π aqui e não aqui. Bom, de forma grosseira a gente pode dizer o seguinte, esse campo ter divergência não nula, diferente do caso do eletromagnetismo usual, está dizendo para a gente o quê? Que eu não consigo escrever esse campo B como rotacional de um A em qualquer lugar de forma suave. Não é possível, não tem como, porque se fosse assim a divergência seria nula, é um teorema simples, supondo que as coisas fossem suaves do cálculo vetorial. Então isso não vai ser possível, vai ter que ter alguma singularidade em algum lugar, tem alguma coisa que não funciona bem. Então a gente fala que tem, a gente observa que tem, se a gente tenta definir esse potencial como o Léo fez antes, vocês vão observar que aparece uma singularidade na forma de corda, você tem, por exemplo, o eixo Z negativo inteiro singular. É importante notar que essa singularidade ela pode ser movida convenientemente usando transformações de calibre. Então a gente observa que ela não tem um significado físico verdadeiro e é isso que o Dirac tentou expressar trazendo como consequência a condição de quantização. Essa corda não é verdadeiramente física, ela é algo que a gente não consegue se livrar, dada a estrutura geométrica e topológica da teoria, mas a gente consegue mexer ela de acordo com a conveniência. Sempre que a gente consegue transformar, mudar alguma coisa de acordo com uma transformação de Gale, de acordo com a conveniência do teórico, eu costumo dizer que a natureza não se curva às vontades do teórico. Se você está conseguindo mudar alguma coisa é porque provavelmente aquela coisa não é observável, não é física, senão você não conseguiria fazer esse jogo. O que não quer dizer que não possa ter consequências. É importante ter isso claro. Então vamos lá, a gente pode tentar fazer uma abordagem então, que foi conhecida como sendo Alá Wu Yang, que são um par de físicos que fez uma generalização do monopólio de Dirac para uma teoria não abeliana. E a gente pode se propor o seguinte, já que eu não consigo descrever esse campo magnético com um só potencial de forma suave por todo o espaço, vamos pensar da seguinte forma, pego o espaço todo, tiro um ponto da origem que é onde está a minha carga. Não vou conseguir descrever nada ali, eu já não consegui com o elétron, já tinha uma singularidade ali antes, vamos tirar esse ponto. Então a gente tem um espaço todo menos o ponto onde está a carga. e eu falo, como é que eu posso descrever isso? Uma boa ideia é, tensa uma esfera, a gente não consegue descrever toda a esfera com uma coordenada só, não tem como, a gente precisa ali para poder fazer essa descrição de no mínimo duas cartas, se não me engano, que se chamam. Então vamos tentar fazer uma analogia, vamos tentar descrever o nosso potencial vetor que vai dar origem ao campo magnético que seria de uma carga na origem, usando dois potenciais, um no hemisfério norte e um no hemisfério sul. Muito bem, a proposta está aqui embaixo, na equação 3, então esse cara seria o cara que está no hemisfério norte, esse outro aqui seria o que está no hemisfério sul. Note que há singularidades aqui, se você tentar tomar o caso de θ igual a π, por exemplo, nesse caso aqui você obteve uma singularidade, está claro que tem uma corda aqui e tem uma outra corda aqui, só que no eixo z positivo. Mas repara que nesse caso essa corda de singularidade, esse problema, ele está no hemisfério sul, está na parte de baixo, não está incluído no nosso domínio de definição desse a n. Então a gente está definindo um a n na região de definição dele, esse a n está show de bola, não tem singularidade nenhuma. Lembrem que a gente tirou a origem do domínio também, analogamente para o caso sul, existe uma singularidade na parte superior, mas ela não faz parte do domínio de definição. Então a gente está definindo essa esfera por duas partes. Naturalmente, para isso fazer sentido, ambos os campos têm que dar origem, ambos os potenciais vetores teriam que dar origem a um B igual, é o mesmo campo magnético, senão a gente não está falando do mesmo objeto. E já que eles estão definidos em diferentes áreas, na região em que eles têm uma interseção, eles têm que dialogar entre eles, tem que ser possível você fazer uma transformação de gauge que leve um no outro, afinal eles estão descrevendo o mesmo objeto físico. E de fato, com essa escolha aqui conveniente, a gente vê que no Equador, onde teria a interseção entre as duas descrições, a gente consegue fazer uma transformação de gauge do tipo de baixo, com esse parâmetro de gauge aqui, conectando essas duas transformações. Então repara que aqui a gente está jogando com a ideia da simetria de gauge, que é o que tem por trás do eletromagnetismo. Então a gente tem uma teoria definida que existe, que incorpora da forma mais simples possível a ideia de simetria de gauge, ou seja, a gente tem uma redundância na nossa teoria, a gente tem um determinado objeto que está descrevendo a física ali, mas com uma certa redundância, não uma simetria física que vai dar origem a degenerescências observáveis, nada disso. É uma degenerescência na nossa descrição, é uma forma de descrever a realidade, que tem consequências teóricas também. Por exemplo, necessariamente a massa do fóton, nesse caso, se torna zero para ser compatível com essa simetria. E a gente está usando isso a nosso favor, já que essa corda pode ser movida com uma simetria de gauge, por que não descrever esse sistema usando diferentes potenciais vetores conectados para uma transformação de simetria na interseção e vê no que dá. Bom, o que dá é o seguinte, isso que eu vou fazer agora não é formal, mas é formalizável. É o mesmo argumento do Yang adaptado, vamos dizer assim, com atalho. Então, uma vez que eu tenho essa descrição, eu posso fazer o seguinte, imagina que eu tenho essa carguinha na origem, ela gera um campo magnético que está permeando todo o espaço radial. muito bem, eu estou interessado em pegar um elétron para dar uma volta. Eu vou pegar um elétron e vou dar uma volta num círculo C ao redor desse campo magnético, ao redor dessa carga magnética. E aí a gente sabe que ao fazer isso, o que acontece? A função de onda desse cara que está passeando se transforma, se transforma com uma fase que é proporcional à integral de caminho desse potencial vetor que descreve esse campo por esse caminho. Vocês podem ver isso, por exemplo, naquela discussão do Leo de anteontem, de que a equação de Schrodinger que descreve o psi na presença de um campo, ela tem uma invariância de gauge, você pode transformar, ela é invariante se você transformar simultaneamente o potencial vetor e a própria função de onda. Bom, dito isso, você consegue escrever, então, se a gente está falando aqui de um percurso fechado, de um círculo ao redor daquela carga, a gente consegue descrever isso como sendo basicamente a integral de superfície do rotacional de A, que a princípio é B. Então, o que a gente tem aqui é que se você pega o elétron para dar uma volta ao redor do campo gerado por uma carga magnética hipotética, o que acontece é que a função de onda dele pega uma fase que é proporcional ao fluxo de B por esse caminho, então você tem ali aquele círculo, você tem um fluxo através dele e esse psi se transforma por uma fase proporcional a esse fluxo. Muito bem. se você pega esse caminho agora e imagina que você tem uma esfera, imagina que você tem um hemisfério superior que tem como borda esse caminho em cima e você tem um hemisfério inferior que também tem como borda esse caminho. Repare naturalmente que tem a diferença nas orientações que é importante aqui, mas eu falo, olha, o fluxo passando por cima ou o fluxo passando por baixo tanto faz, aqui entra a aproximação que eu falei que não é formal, mas é formalizável e no frigir dos ovos o que você ganha é tanto faz se eu escolher a superfície de cima ou a de baixo para poder caracterizar isso. Tem que ter um valor só. Se você impõe isso, você diz que essas duas fases têm que ser iguais e que, portanto, se você passar para o outro lado, vamos dizer assim, dividir, você vai ter uma subtração ali de fases, mas como há uma orientação oposta, o que na verdade você tem é uma união desse hemisfério superior desse hemisfério inferior formando uma esfera efetivamente. Então você tem que a exponencial de uma integral de superfície do campo magnético de uma esfera vai ter que dar 1. Ou seja, o fluxo de B saindo da esfera toda na fase multiplicado por esse fator de fase aqui tem que dar 1. Isso implica para você que esse objeto aqui tem que ser alguma coisa do tipo 2π para poder pegar esse I e dar 1 de fato. Então o que você ganha se você usa a lei de Gauss magnética o que é esse fluxo através da esfera de uma carga pontual na origem? Nada mais é do que a própria carga. Essa é a lei de Gauss só que agora na versão magnética. Então, dado esse mambo-jumbo que eu fiz aqui mas que novamente é formalizável o que você obtém de graça é a condição de quantização de Dirac. Você obtém que multiplicar a carga elétrica pela carga magnética vai ter que dar uma constante vai ter que dar 1 2π vezes algum número inteiro. Que foi a mesma coisa que a gente obteve quando a gente faz a discussão física da corda de Dirac. Então seria um caminho alternativo para vocês obter a condição de quantização. Uma coisa importante de ressaltar que é o seguinte notem que a condição de quantização traz embutido nela uma informação extremamente relevante. Se você tem que o produto de dois objetos tem que dar digamos que você pegue n igual a 1 que é o menor valor vamos dizer assim natural sem ser zero. Você tem que e vezes q teria que dar 2π. O que isso significa? Se o e é pequeno e o e é pequeno esse q tem que necessariamente ser grande. Se o e fosse grande esse q tem que ser pequeno porque o produto dele está dando uma constante. Então isso aqui já é uma expressão de que existe algum tipo de dualidade aqui. De que quando você tem um lado que é fracamente acoplado você tem um outro lado fortemente acoplado relacionado. Então isso é um caminho naquela direção que eu falei que pode ser seguido. E mais do que isso isso já diz para você que o fenômeno que você está buscando provavelmente envolve acoplamento forte. Provavelmente envolve algum problema em usar a teoria de perturbação. Então essa é mais uma complicação para a busca experimental. Eu vou falar um pouco mais à frente. Muito do que se faz se usa perturbação. Quando você não pode usar perturbação as coisas ficam um pouco mais complicadas. Então isso basicamente encerra a parte do monopolo de Dirac eu queria comentar só uma outra visão. E eu vou perguntar rapidamente se alguém tem alguma pergunta fundamental sobre isso que foi falado para poder seguir em frente porque tem muita coisa ainda para falar. E eu estou vendo que eu estou falando a beça. Se alguém tiver alguma pergunta óbvia que queira fazer. Caraca, como é que eu volto agora? Espera aí. Foi. Foi. Não tem nenhuma pergunta aqui então vou seguir em frente. Bom, então agora a gente fechou essa ideia do monopolo de Dirac. Essa coisa fundamental. Mas repara, a gente obteve a gente está falando discutindo uma coisa que foi um monopolo que foi colocado à mão de certa forma a gente supõe que ele existe tenta ver as condições se aquilo é consistente ou não com a mecânica quântica a gente encontra. Sim, é consistente desde que a gente respeite a condição de quantização. Mas isso não é previsto pela teoria de forma nenhuma. Então a gente está em busca de algum objeto mais fundamental talvez algum objeto que a nossa teoria possa prever e que dê informações porque como é que eu começo a procurar esse monopolo é uma situação muito difícil. A gente não sabe quais são as propriedades dele dessa forma não há qualquer indicação clara de qual seria a massa desse monopolo é uma pergunta fundamental se a gente quer achar esse objeto é saber qual é a massa dele por exemplo a única coisa que a gente sabe é uma relação de carga. Então é nesse contexto então que vai vir a solução de Toft-Polyakov a situação é a seguinte a gente sabe que o eletromagnetismo ele não é tudo ele é muito bom a QED é fantástica mas a QED não vale não é só a QED que tem no mundo a gente precisa incorporar a interação eletromagnética num cenário mais amplo onde a gente possa falar das interações fracas e tudo mais. isso é feito hoje com o modelo padrão então a gente tem a teoria de campos é o arcabouço matemático é a estrutura conceitual que a gente usa para descrever as interações fundamentais e a teoria de campos que descreve o que a gente observa hoje de interações fundamentais excluindo a gravitação é o que a gente chama de modelo padrão para quem não sabe direito o que é o modelo padrão o modelo padrão basicamente grosso modo é a união de duas teorias a teoria eletrofraca que vai descrever os fenômenos eletromagnéticos e fracos por um lado e a cromodinâmica quântica que vai descrever as interações fortes por outro então por interações fracas a gente está querendo descrever por exemplo os decaimentos fracos tipo decaimento beta interação eletromagnética todo mundo conhece e as interações fortes são as interações entre objetos com cor entre quarks por exemplo que mantém a estrutura nuclear coesa o modelo padrão é uma junção dessas coisas que nasceu no século passado e que vem exibindo sucessos fantásticos a cada dia óbvio que o modelo padrão não descreve tudo já de cara ele não descreve o fenômeno gravitacional então já deixa de fora um bom pedaço dos fenômenos físicos e mesmo dentro dele tem poucas coisas que ele ainda não consegue descrever por exemplo a massa dos neutrinos para quem está acompanhando o curso da Carla aliás é excelente quem não tiver recomendo ver os vídeos depois massa de neutrinos seria um exemplo claro de física que a gente tem certeza que é física nova além do modelo padrão usual pelo menos inicialmente proposto há outros fenômenos que a gente não consegue descrever mas assim dentro do que ele pode descrever o sucesso é fantástico e na medida em que a gente experimenta mais mais a gente conclui que o sucesso é fantástico e não o contrário ainda há espaço para diversas coisas novas na medida em que a gente avança em precisão nos experimentos a gente consegue subir as escalas de energia a gente consegue testar mais modelos a gente consegue enxergar mais longe digamos assim do que pode ter na física mas dentro do que a gente vê hoje o modelo padrão está em excelente forma tem pouco espaço apesar de existente para grandes modificações ali dentro das escalas de energia próxima do que a gente alcança se a gente for subindo mais obviamente abre espaço para muito mais coisa então nesse cenário de você estar buscando unificação digamos assim você pode se perguntar o que seria uma generalização será que o monopolo aparece em outro contexto será que ele aparece em outro tipo de teoria será que se a gente conseguisse encaixar esse eletromagnetismo dentro de alguma coisa maior que a gente pretende descrever alguma coisa mais ampla será que a gente ainda assim teria o conceito de monopolo e aí a resposta fantástica dada pelo Torte independentemente pelo poliacose é que sim você consegue obter um monopolo até com mais qualidades digamos assim do que o monopolo de Dirac apesar de não ser tão simples e ser um ponto de vista completamente diferente então vamos começar essa descrição bom aqui rapidamente só comentando a frase do Poutinsky a frase bastante otimista que a existência dos monopolis magnéticos parece ser uma das melhores apostas que alguém pode fazer porque a ideia de monopolo ela permeia diversas áreas da física e aparece como consequência como a gente vai ver rapidamente de diversas teorias que incluem o eletromagnetismo como um pedaço vamos dizer assim então é bem razoável esperar que isso apareça em algum momento no primeiro momento antes de se falar de teoria eletrofraca foi proposto um modelo de unificação ou tentativa de unificação usando uma teoria de Gage SO2 basicamente então o modelo de George I. Glashow é basicamente uma teoria de Gage que tem como grupo de Gage o grupo SO2 em vez do 1,1 do eletromagnetismo e que você tem um campo escalar na adjunta basicamente é um campo escalar que tem três componentes vamos dizer assim esse modelo ele já incorpora os principais ingredientes da teoria eletrofraca em que sentido? o modelo padrão ele é construído sob alguns pilares bem fortes um dos pilares é a simetria de Gage então por trás de tudo tem um princípio de simetria mas assim especificamente a simetria de Gage você consegue descrever as interações fundamentais através desse arcabouço matemático da teoria de Campos que é a simetria de Gage o outro ingrediente fundamental que o modelo padrão apresenta e que já está claro aqui no modelo de George I. Glashow é o fenômeno da quebra espontânea de simetria ou seja quando você tem uma circunstância em que sua teoria toda possui uma simetria mas que quando você busca o seu vácuo o seu estado de menor energia aquela excitação ali não respeita essa simetria então esses são os dois principais ingredientes do modelo padrão que permite a gente descrever as partículas que são mediadoras das interações as partículas que possuem que recebem que compartilham essa interação que a gente consegue descrever o mecanismo de geração de massa pelo menos a massa básica vamos dizer assim via mecanismo de Higgs que é basicamente a junção desses dois ingredientes o mecanismo de Higgs ele nada mais é do que a ideia de quebra espontânea de simetria quando você tem uma simetria de Gage então você tem exatamente o que a gente vai ver aqui uma nota para quem está um pouco mais na frente falar de quebra espontânea de simetria nesse sentido de uma simetria global de uma simetria local ou de Gage são duas coisas que são teoricamente bem diferentes porque uma é uma simetria que a gente diria genuína que vai ter uma consequência física observável imediata e a outra é só uma redundância então hoje em dia se prefere falar quando você fala da quebra espontânea de uma simetria de Gage a gente prefere falar que a teoria de Gage está na fase de Higgs ela tem duas fases possíveis a simetria preservada pelo vácuo a simetria quebrada no vácuo mas essa simetria quebrada se a simetria não é só uma redundância não tem muito o que quebrar então o pessoal prefere falar sobre fase de Higgs caso vocês vejam essa nomenclatura aparecendo na literatura mas ficou usualmente aceito falar de quebra espontânea de simetria de Gage então vamos continuar essa teoria portanto ela apresenta aqui o que seriam os bósons de Gage o que que seriam aqui não vai ser possível mas seriam só três seriam digamos três bósons W mais W menos e Z zero não é o caso aqui mas para efeito de ilustração e na verdade seria o W mais W menos e o Foto eu acho que seria mais justo falar aqui e ela tem um campo escalar que vai causar essa quebra espontânea então repara que se vocês olham para essa Lagrangiana 8 o que vocês veem aqui é que essa Lagrangiana é invariante para uma transformação de Gage de que forma? você transforma o campo fio com uma transformação do SU2 e esse campo A vai se transformar de forma correspondente com uma transformação de Gage típica que é essa expressão aqui então essa Lagrangiana é invariante sobre essa transformação mas se você olha para esse potencial aqui relacionado com o campo fio o que você observa é que ele induz um valor esperado no vácuo não nulo para o campo escalar então se espera que numa configuração de mínima energia esse campo adquira um valor não nulo e por ter um valor não nulo quando a gente aplica uma transformação de Gage nesse valor esperado do vácuo a gente vai observar que ele não vai ser mais invariante o cara não é mais levado nele mesmo ele é levado em outro cara então você tem uma simetria que você pode tentar imaginar como se fosse um círculo que você escolhe ali um valor que seria o valor esperado no vácuo para aquele campo e você poderia escolher qualquer um ligado por essa simetria na verdade mas uma vez que você escolheu um qualquer que seja quando você aplica uma transformação de Gage necessariamente você move ele para outro então é mais ou menos assim a ideia pictórica o ideal seria ter alguns desenhos aqui que eu acabei não colocando sobre o que está em jogo mais ou menos do ponto de vista para tentar visualizar de forma com desenhos então essa proposta de teoria aqui inclui então esses ingredientes fundamentais ela vai ter uma quebra espontaneante de simetria vindo desse potencial aqui ela inclui os bósons de Gage e enfim ela vai ter quase tudo que a gente precisa salvo que não descreve o mundo real então essa teoria foi descartada como descrevendo a nossa realidade a realidade das interações eletrofracas já de cara você vê só vão ter três bósons de Gage a gente precisa de quatro o W mais o W menos o Z zero e o fóton então já começa errado nesse sentido mas isso falar isso hoje é muito fácil falar isso 50 anos atrás seriam outros 500 então enfim aqui tem as equações de movimento nos slides eu tentei escrever bastante para servir de caderno depois eu vou disponibilizar na página da escola mas não se atentem às questões técnicas de equações não vai ter um monte de equação aqui mas o mais importante é vocês entenderem a ideia geral então nesse modelo se você tenta pegar essa Lagrangiana 8 e tentar buscar soluções dela e aqui a gente vai se propor vamos procurar então se essa teoria permite se ela aceita se ela admite soluções para as equações de movimento que saem dela via princípio de minimação que tenham energia finita e a gente vai começar procurando pelo mais fácil vamos começar procurando soluções estáticas com energia finita para ter mais simplicidade já que a gente tem uma simetria de Gage a gente tem que fixar um Gage vamos fixar um Gage a zero igual a zero a gente está na situação mais simples possível dentro desse contexto repara que mesmo fixando o Gage a zero igual a zero a gente ainda tem uma simetria de Gage por transformações de Gage que não são dependentes do tempo mas enfim então você está fixando mas não está fixando tudo ainda ainda tem uma certa liberdade e a estratégia é a seguinte a gente se propõe qual é a solução de vácuo clássico qual é a solução que tem mínima energia energia zero nesse caso quando a gente buscar isso a gente vai ver que a gente vai conseguir encontrar o que os campos tem que satisfazer para poder ter essa solução de energia zero e a gente vai usar isso a nosso favor para a gente poder buscar as soluções de energia finita que é o que a gente está interessado porque o vácuo usual a gente consegue trabalhar aliás exercício para quem quiser fazer buscar quais seriam qual seria a solução de vácuo digamos assim que eu já estou escrevendo um pouco mais embaixo e na verdade o exercício seria descrever o espectro da teoria ou seja fazer uma expansão até a ordem 2 e verificar quais seriam as massas de cada partícula que eu estou basicamente dizendo a resposta abaixo mas vocês verem com os próprios olhos obviamente o exercício de vocês para vocês não é para entregarem nada quem quiser fazer para treinar para poder saber fazer só então quando a gente calcula o funcional de energia associado com essa lagrangiana 8 o que a gente obteve é mais ou menos isso aqui mais ou menos não é exatamente isso aqui e a gente se pergunta que condições a gente tem que satisfazer para que esse objeto dê energia zero bom, essa parte aqui tem que ser zero essa segunda parte tem que ser zero essa terceira parte vai ter que ser zero isso impõe as condições que o vácuo tem que satisfazer basicamente é a equação 12 e aí novamente reparem que aqui eu tenho um ΦA ΦA igual a V2 então quando eu faço o módulo de ΦA digamos assim vai ter que ter um valor fixo mas eu ainda tenho uma certa liberdade para escolher em que direção ele aponta repara que quando a gente está falando de material de gauge SU2 a gente está falando de um campo escalar na adjunta a gente está falando de três campos escalares então a gente pode ver isso como sendo num campo num espaço interno como sendo um espaço tridimensional onde você tem um vetor com três componentes apontando em alguma direção então a condição de obter o vácuo clássico te diz que esse campo tem que estar numa esfera de raio V mas não te diz direção nenhuma como eu disse antes a gente ainda tem simetria de gauge apesar de a gente ter fixado um pedaço dela ainda sobra alguma coisa então a direção que você escolhe não importa você pode escolher qualquer uma uma vez escolhida essa direção você vai buscar as flutuações quânticas ao redor desse valor esperado no vácuo e é isso que vai fazer o seu espectro é isso que vai ter um significado físico não importa qual você escolhe mas uma vez escolhida você expande ao redor daquele mínimo não trivial uma escolha possível seria você tomar por exemplo esse fio apontando na direção 3 vamos botar o fio apontando na direção 3 e escolher os campos de gauge sendo 0 para satisfazer as outras condições quando você fizer isso você vai ver escolhi o fio apontando na direção 3 mas se eu fizer uma transformação de gauge ele aponta para outra direção então obviamente essa escolha não é gauge invariante vai ocorrer a quebra espontânea da simetria de gauge de fato e vocês vão observar se vocês fizerem essa conta que quando você tomar o espectro quando você tomar as perturbações ao redor dessa solução o que você vai obter na verdade é que antes de você esperava ter numa situação onde você não tem essa quebra espontânea de simetria você esperava ter lá os seus campos de gauge sem massa os seus campos escalares com uma massa determinada ali pelo potencial e o que você vai ver agora é que quando você obtém esse mínimo não trivial que não é gauge invariante um desses campos de gauge vai se manter sem massa é justamente o que aponta nessa direção que você escolheu os demais vão obter massa e os modos sem massa que apareciam escalares vão ser que a gente chama comidos digamos assim pelos bosons de gauge para dar massa para eles então isso aqui é uma boa forma de você ver um mecanismo de Higgs acontecendo na frente dos olhos por um caso mais complicado do que o caso abeliano mas ainda assim palpável vamos dizer assim o que acontece é que isso seria o espectro perturbativo ao redor de uma solução de energia nula agora a gente se pergunta mas e se eu só quiser energia finita energia nula beleza é o vácuo tá tudo bem energia finita o que eu consigo dizer sobre e aí o que a gente vai obter basicamente é para considerar soluções de energia finita você vai ter que ter essas condições que a gente está impondo aqui na equação 12 satisfeitas assintoticamente por quê? você quer que essa integral aqui converja se esses campos aqui forem constantes ou crescerem de alguma forma quando você fizer a integral eles obviamente vão dar infinito a única chance que você tem dessa integral convergir é esses objetos na medida em que você está indo para vamos dizer módulo de x cada vez maior que esses objetos vão a zero rápido o suficiente para que você seja capaz de ter uma integral convergente e dar uma energia finita é bom você consegue obter portanto um vínculo para ter energia finita o que eu preciso eu preciso que essas minhas configurações satisfaçam as condições de vácuo que eu tinha antes no assintótico então quando eu vou para o módulo de x indo para a infinita a gente tem que ter esse fenômeno acontecendo esses fios indo para o v2 o dif indo para zero o fi indo para zero aqui entra uma questão bastante interessante o que você está dizendo é você está no espaço tridimensional porque a gente está considerando energia então a gente está falando de três dimensões aqui a gente já desprezou o tempo nesse momento aí você fala quando você começa a ir para cada vez tamanho cada vez maior ou seja quando você está indo para o assintótico em três dimensões e aí você pode pensar o que seria a borda desse espaço r3 seria como se fosse uma esfera só que com raio infinito então o que você está dizendo você está me dando na verdade uma condição de contorno para eu poder obter energia finita o que a gente vai precisar basicamente é dizer olha quando você vai para essa esfera no assintótico você tem que fixar determinadas condições esses fiá tem que ir para algum lugar esses fiá tem que ir para uma esfera de raio v2 no espaço interno então o que você está fazendo é energia finita está te impondo condições de contorno numa esfera que leva um campo numa esfera então você está encontrando ali basicamente um mapa que vai levar uma esfera do espaço-tempo numa esfera no espaço interno é bastante importante ver isso então a condição de energia finita te dá isso te define esse mapa e as outras coisas você também pode aqui é um pouco mais técnico mas não importa você também pode satisfazer as outras condições escolhendo adequadamente os campos aí note que nesse ponto se a gente não tivesse campos de gauge a gente não conseguiria satisfazer isso para fiar não trivial então a única forma que a gente conseguiria sem campo de gauge a princípio seria colocar os fiás não dependendo dos ângulos aqui como a gente tem campo de gauge ele pode compensar uma dependência nos ângulos desse campo fi e ainda assim satisfazer as condições de contorno então esse é o cenário total que a gente tem a gente tem energia finita dando condições assintóticas e dando para a gente um determinado mapa que varre de uma esfera em outra esfera agora bom, não vou me alongar nisso mapas desse tipo que levam uma esfera em outra esfera podem ser classificados com uma parte da teoria da topologia chamada de homotopia você consegue basicamente dizer classificar as funções que você tem de acordo com o número de enrolamento dela e aí o exemplo mais prático para se pensar na cabeça é no caso 1 vocês podem definir um mapa por exemplo exponencial de iθ se você fizer θ varrer de 0 a 2π você tem alguma coisa que varre de 0 a 2π agora pega por exemplo exponencial de i2θ exponencial de i3θ exponencial de inθ cada vez que você varre o θ de 0 a 2π esses mapas vão varrer uma vez duas vezes três vezes o intervalo de 0 a 2π então esses mapas são o que a gente chamaria de mapas padrão são mapas que são representativos dessas classes e a topologia diz para a gente e obviamente eu não vou me alongar nisso que qualquer função de s2 em s2 ou aqui no meu exemplo de s1 em s1 do círculo um círculo pode ser deformado continuamente em algum mapa desse tipo e que mapas de um tipo ou seja classificados por esse número não podem ser deformados continuamente sem mapa do outro então o que a gente obtém é a condição de energia finita no frigir dos ovos está dando para a gente uma categorização uma classificação desses mapas de acordo com o número de homotopia dele com a classe de homotopia dele é o que a gente chama de número de enrolamento a coisa interessante é que esse objeto topológico nesse sentido ele está associado a uma determinada corrente que é trivialmente conservada ou seja se você tomar o dμ aqui desse kμ você consegue ver trivialmente que dada a antissimetria do ε que esse cara dá zero e aqui a gente fala que é uma corrente topológica porque essa conservação não está associada com nenhuma simetria não é uma corrente de nator é uma corrente que é trivialmente conservada e que está associada a uma quantidade que está vindo de origem topológica digamos assim se você tomar a carga conservada associada com essa corrente você obtém esse objeto aqui e a coisa interessante é a ligação desse k com o número de enrolamento é esse q essa carga topológica associada com essa corrente conservada trivialmente ele te dá exatamente o número de enrolamento daquela configuração então se você usar uma configuração que não tem enrolamento nenhum que é topologicamente trivial ele vai te dar zero se ela tiver carga 1 se tiver o número de enrolamento 1 vai te dar 1 então uma configuração tipicamente usada e é que o TOFT considerou é você pegar uma configuração do tipo o φ ele tem que ir no assintótico basicamente para ver se você normalizar isso ele teria que ir para 1 digamos assim você pode escolher o φ radial ou seja para cada ponto da esfera no assintótico você tem que escolher uma direção para esse φ apontar e aí você escolhe a direção que é exatamente a direção apontando radialmente como se fosse um oriço um porco espinho essa é a configuração mais simples que tem e aí é possível mostrar que você não consegue deformar isso em todos os pontos daquela esfera apontando só para cima de forma suave não é possível você não consegue fazer transformação de forma contínua então existe uma o impedimento topológico digamos assim de uma configuração dessa de você obter a outra isso é muito importante porque essas classes portanto são bem separadinhas você não consegue a partir de um até a outra por que isso é muito importante porque se não houvesse isso qualquer configuração dessas de energia finita porém não nula poderia decair nessa solução de energia zero e como existe esse número que não permite essa transição uma configuração com carga topológica 1 não vai nunca decair numa configuração de carga topológica 0 então se existe não vou falar nomes ainda mas basicamente se o monopolo magnético existe ele não se desfaz ele não pode sumir por aí essa é a ideia basicamente então vamos seguir bom até aqui que eu falei não tem monopolo nenhum a gente está vendo que existe alguma estrutura topológica esperta por trás que está vindo basicamente da condição que a gente impôs de energia finita daí até o monopolo são outros 500 agora vai entrar se você escolhesse essa direção como eu te disse no primeiro momento a gente está falando do vácuo você escolheu uma direção qualquer você escolhe eu escolhi a direção 3 porque eu quero e porque eu posso e aí você tenta descrever a sua física ao redor disso ou seja quais são as perturbações ao redor você vai ver que os campos de guiais vão ganhar massa os campos escalares sem massa somem mas aquela direção que você escolheu a ela está associado a um campo de guiais que permanece sem massa a gente vai chamar ele de fóton porque bom a gente tem um campo de guiais sem massa na nossa teoria a gente está tentando embeber a gente está tentando incluir o eletromagnetismo num grupo maior essa era a ideia inicial no primeiro momento e a gente vê que tem uma direção onde tem um cara sem massa parece um fóton tem cheiro de fóton tem cara de fóton vamos chamar de fóton mas eu escolhi essa direção porque eu quis você poderia escolher qualquer outra e se você fizer uma transformação de guiais depois disso esse cara já não está mais lá então não é uma coisa muito fixa depende de você escolher um vácuo e esse vácuo fica lá agora a sacada do Toft foi você consegue dentro dessa teoria SU2 desde que você garanta que tem um campo escalar causando a quebra espontânea de simetria você consegue definir um objeto complicado que é esse objeto 17 aqui esse sensor eletromagnético que é guia de invariante então esse cara aqui é o candidato para fazer o papel de Fmini da nossa teoria eletromagnética é importante ressaltar que ele é constituído então esse eletromagnetismo que a gente está tentando achar dentro do SU2 de forma não trivial de forma mais sólida ele é constituído não só dos campos de gauge mas também dos campos escalares repara que aparece aqui de todas as formas na derivada covariante no tensor energia monó no tensor energia monó no field strange esse objeto que seria o candidato a descrever o Fmini do eletromagnetismo mas esse objeto não está satisfazendo se vocês tentarem verificar ou olhar na literatura esse objeto não satisfaz a identidade de Bianchi ou seja basicamente se eu tomar a derivada do dual dele não dá zero você fala caramba mas no eletromagnetismo dá zero como é que a gente faz agora a gente está ferrado não a gente não está ferrado a gente ganhou o que a gente queria ele não satisfaz porque uma quantidade não nula que a gente já calculou anteriormente é basicamente a corrente topológica então esse objeto que o Toft teve a sacada de definir ele está tentando descrever um Fmini que vai dar origem a um eletromagnetismo que está guardado dentro dessa teoria mais ampla que está tendo basicamente uma identidade Bianchi não trivial ele está dizendo para você olha tem alguma coisa ali que está fazendo o divergente do meu B da diferente de zero né e esse cara tem uma origem a gente não colocou ele na mão ninguém aqui colocou ingrediente nenhum ele surge naturalmente da topologia do problema então a gente está obtendo um objeto fundamental dentro dessa teoria estendida que está fazendo aqui um papel de carga magnética se vocês olharem lá o primeiro slide o DM do F2 e esse cara tem uma origem topológica se vocês portanto ele faz o papel de uma corrente magnética propriamente dita e se você define o campo magnético associado com esse tensor Fmini você obtém exatamente o divergente de B dano não nulo que foi a discussão inicial só que agora como uma consequência da sua teoria não sendo colocado na mão e como estrutura bem definida não só uma origem topológica mas todos os objetos aqui são construídos com objetos já da teoria né muito bem se você calcula agora a integral desse divergente o que você obtém é basicamente a carga associada usando o teorema de Gauss e você obtém basicamente que a carga magnética portanto é a carga topológica vezes uma constantezinha aqui na frente um comentário importante que o Ellison fez quando viu essa equação colega meu lá do CBPF foi note que a gente já está vendo aqui uma cara de fenômeno não perturbativo o acoplamento em vez de aparecer no numerador o acoplamento da teoria de Gage está aparecendo lá no denominador já não está prestando para uma expansão em séries usuais é usual perdão então aqui já está com cheiro de não perturbativo e quem está fazendo o papel da carga magnética é a carga topológica que a gente obteve anteriormente então essas coisas estão todas amarradas tem uma origem não são colocadas na mão e estão vindo da própria teoria bom então tudo muito bom mas ninguém disse que esses objetos que a gente está definindo satisfazem as equações de movimento daí ia ser uma solução ter que satisfazer as equações de movimento então o que o Toft fez e o Poliakov independentemente foi vamos tentar pensar uma solução explícita portanto que tenha um Q igual a 1 que tenha uma carga topológica e portanto uma carga magnética associada àquele tensor eletromagnético e que dê uma solução explícita das equações de movimento e eles consideraram basicamente aquela configuração que eu disse para vocês eles pegaram um cara que reparem é basicamente uma coisa apontando na direção radial vezes um perfil aqui que tem que ser determinado e um campo de gauge que é basicamente uma coisa apontando girando ao redor vamos dizer assim grosseiramente e tentaram ver está tudo bem mas para poder ter uma solução de energia finita a gente tinha condições de contorno isso impõe condição de contorno para esses para esses perfis que devem ser satisfeitas e tem que se buscar uma solução para isso no primeiro momento solução analítica não existe pelo menos não do meu conhecimento não sem nenhuma aproximação a gente vai discutir rapidamente a seguir mas existe solução numérica então eles provaram que esse ansatz aqui permite uma solução numérica que tem associada a ela uma carga topológica não nula não trivial e portanto uma carga magnética daquele sentido daquele tensor eletromagnético e que se você usa de fato a definição desse tensor eletromagnético que ele deu ali atrás e calcula o campo magnético associado o que você obtém é que para grandes distâncias esse cara se comporta precisamente como o campo magnético de um monopolo magnético usual ou seja radial com lei de decaimento tipo Coulomb e com a carga magnética vindo aqui na frente ou seja no limite assintótico a gente obtém exatamente para quem está vendo de longe o campo magnético na origem digamos assim com uma carga 4Q sobre G então isso é a expressão da teoria de campo te dando o resultado que o Dirac queria tudo o que a gente quer está aqui está na nossa frente está na frente dos nossos olhos muito bem bom antes de eu continuar vou falar o problema o único problema que a gente tem aqui é tudo bem mas o SU2 não descreve o mundo real então é tudo muito maravilhoso mas infelizmente o SU2 não é a teoria de George A. Glashow não é o que descreve a teoria eletrofraca é a teoria do Glashow Weimber Salam então assim é muito bom se isso fosse a teoria eletrofraca a gente já tinha resolvido o problema mas não é o caso então está quase lá um comentário rápido técnico é eu disse que não há solução analítica e de fato não há mas existe um limite que você pode tomar uma aproximação na qual existe uma solução analítica calculável que é o que a gente chama de limite de Bogomoni praza de Summerfield por causa do nome das pessoas que fizeram o Bogomoni e depois o praza de Summerfield fizeram separadamente não sei se nessa ordem se você desliga o potencial é uma coisa mais técnica ou seja você joga o potencial para zero mas você mantém as condições de contorno é basicamente essa ideia grosseira nesse caso você consegue encontrar uma solução analítica e dada essa solução analítica você consegue obter um limite pra energia ou seja você consegue obter qual a mínima energia que o seu monopolo tem que ter e se você sabe qual é a mínima energia você sabe dizer qual é a mínima massa o objeto em repouso então você obtém qual seria a mínima massa que esse monopolo poderia ter e a mínima massa vai ser dada basicamente por essa expressão aqui então a energia do seu objeto tem que ser pelo menos 4πv sobre g vezes a carga topológica se a gente vai falando de carga topológica 1 que seria o cenário mais simples a gente está falando de um 4π vezes valor esperado no vácuo do seu campo escalar dividido por acoplamento de gauge e aí basicamente então vamos dizer a energia tem que ser proporcional ao valor esperado no vácuo do campo escalar isso é uma informação muito relevante para a gente porque a gente obtém um bound que depende desse veve agora isso que a gente fez para o SU2 deixa eu ver se eu já é maravilha isso que a gente fez para o SU2 a gente poderia generalizar nisso tudo que eu falei não há nenhuma especificidade muito grande do SU2 a gente poderia ter feito com SU3 com SU4 com SU5 qualquer grupo de gauge e aí bom tem restrições matemáticas em que tipos de grupos podem ser mas vamos supor um SON ou SON enfim que você incluir o eletromagnetismo ou seja que tenha como subproduto depois da quebra espontânea um grupo 1 que possa descrever o fenômeno eletromagnético qualquer desses grupos serviria então isso o SU2 não serve para descrever a teoria eletrofraca mas há outro grupo que serve esse grupo não está incluído nessa discussão que eu estou falando que ele não satisfaz um dos critérios que ele precisaria satisfazer mas qualquer grupo de grande unificação satisfaria então por exemplo a teoria de grande unificação SU5 se enquadraria em toda essa discussão que eu falei aqui e aí você fala bom então a gente pode ter um monopolo entre a eletrofraca a gente pode não a gente tem que ter um monopolo em qualquer teoria de perdão eletrofraca não unificação qualquer teoria de grande unificação que tem o eletromagnetismo como subproduto vai ter um monopolo magnético associado então isso gerou bastante empolgação na galera na época e aí o grande problema que surge é o seguinte a energia mínima dele é proporcional ao valor esperado no vácuo e se você está falando de uma teoria de grande unificação a gente já sabe que nas energias que a gente alcança não tem grande unificação nenhuma existem teorias separadas ali que a gente engloba no modelo padrão mas não há uma grande unificação não há um grande grupo só compacto descrevendo tudo e a gente espera a estimativa que a gente tem de grande unificação a gente está falando de energias da ordem de 10 a 15 a gente está experimentando hoje na escala do TEV na escala do 10 a 3 até 10 a 4 hoje o limite experimental que a gente alcança então para chegar no 10 a 15 10 a 16 a gente provavelmente não vai viver para ver os caras que inventaram isso muito menos então se o monopolo de grande unificação existir ele muito provavelmente vai ter uma massa na escala de grande unificação que se espera hoje que seja 12 ordens de grandeza acima do que a gente está vendo hoje vamos botar assim então isso é uma dificuldade muito grande existe monopolo de grande unificação tá bom mas para poder ver vai levar um tempo ainda então a gente tem que buscar alguma coisa melhor do que isso será que existe monopolo numa energia menor será que existe alguma coisa alcançável que eu vou viver para ver essa é uma pergunta importante será que a teoria eletrofraca realmente não permite um monopolo tudo bem não permite um Toft-Polyakov por questões matemáticas mas será que não tem algum outro tipo será que o monopolo de Dirac não está enfiado em algum lugar o cara está tão esperto tem que ter alguma coisa então é aí que vai entrar a segunda metade deixa eu ver que horas são beleza uma hora já falando aqui ininterruptamente acho que é um bom momento para a gente abrir para perguntas se vocês tiverem é claro então fiquem à vontade aí Paulo por favor se quiser liberar a galera para perguntar se ninguém perguntar o Ellison pergunta uma coisa que a gente combinou para poder parecer que estou brincando se não eu vou dar se ninguém for perguntar nada eu vou dar um intervalo de cinco minutos para a galera poder ir no banheiro beber água tomar café qualquer coisa e a gente volta alguém levantou a mão como é que eu faço para Paulo pode liberar todo mundo que quiser falar aqui não tem veto não tem da minha parte não tem nenhum tipo de restrição à liberdade individual só se o Dória estivesse na plateia se o Dória estivesse na plateia o discurso muda mas não é o caso pode mandar está ouvindo estou estou te ouvindo pode falar Lucas que está falando isso então eu só queria voltar um pouco na questão do enrolamento porque eu não sei se minha pergunta vai complicar a sua vida mas se complicar eu digo não sei não tem problema fala mas você pegou lá um mapa que é o campo que leva de uma esfera que está definida no espaço e te leva numa outra esfera que está definida nesse espaço interno só que eu por exemplo no que eu já vi do meu mestrado a gente do ponto de vista teórico a gente não tem nenhuma restrição sobre a variedade que a gente usa no espaço-tempo então eu fiquei pensando aqui o que aconteceria se eu definisse espaço-tempo tipo um toros um toros tridimensional eu teria outros números de enrolamento também? Bom se você a primeira a primeira resposta para a sua pergunta é eu não sei mas vamos pensar juntos essa esfera essa esfera sintótica que aparece aqui ela aparece vindo da condição de contorno definida num espaço supondo que é R3 então aqui tudo que a gente está falando é espaço chato para começo de conversa não tem qualquer tipo de curvatura a princípio justamente por causa disso da minha pergunta eu queria ver o que aconteceria em topologias mas não tem eu acho eu acho que se você definir um espaço-tempo que tenha um limite assintótico que seja diferente da esfera aí vamos supor que você esteja falando de um toro aí você vai ter que se perguntar será que o segundo grupo de homotopia primeiro tem que ver assim quem vai levar do toro na esfera aí você teria que ver será que isso permite um grupo de homotopia não trivial eu não sei a princípio pode ser que seja possível então a primeira pergunta é define o seu espaço-tempo e pergunta qual seria o que é a condição o que é o espaço-tempo associado com esse seu espaço-tempo de interesse eu nem sei se fosse um toro o que seria se você jogar o raio para infinito o que é no toro é o próprio toro eu não sei mas suponha que seja aí você consulta grosseiramente você consulta a tabelinha é possível ter uma utopia não trivial é possível definir se for possível você pode obter um monopolo novo e aí vai ser o monopolo de Lucas Silveira porque eu não sei se tem feito isso possivelmente tem que esse pessoal é bem criativo sim é extremamente interessante a pergunta e eu sugiro que você investigue dá uma olhada na literatura vê se você acha porque pode ser coisa nova pode ser coisa nova ok obrigado de nada mas a princípio sim é possível e de novo daria alguma coisa diferente do que a gente tem aqui com certeza as condições assintóticas como você como você pode observar elas definem a existência desse mapa e esse mapa dessa forma faz uma classificação possível se você fizer uma classificação diferente se você mudar o que é o seu número de enrolamento você muda o que é a sua carga topológica se você mudar o que é a sua carga topológica você muda o que é a carga magnética então você define um novo monopolo a princípio com possível diferente bound pode ser um monopolo mais leve você pode resolver coisas interessantes com isso agora se o seu espaço não admitiu uma topologia diferente por exemplo se você obtiver qualquer coisa que você enfiar ali que dê um grupo de monopoli análogo é bom você vai obter uma resposta análoga então tem que catar alguma coisa diferente bolar um espaço para você fazer a sua teoria que dê um resultado diferente tem que dar uma cozinhada mas teoricamente interessante na minha opinião pelo menos bom vamos ver aquela construção com fase do tipo aeronave bom tem alguma relação com linha de Wilson bom linha de Wilson são objetos gays invariantes que você pode definir sempre na sua teoria aqui eu estou fazendo um percurso no espaço-tempo eu não sei se existe alguma ligação real com isso não sei te responder também mas a princípio eu acho que você pode porque a linha que eu estou fazendo na verdade a gente está fazendo um percurso não é no espaço de gays a gente está fazendo ali um percurso no espaço-tempo e o que a gente obtém basicamente é uma fase que depende do caminho será que eu consigo fazer alguma conexão disso com linha de Wilson com o loop de Wilson não sei não sei me deixaram me deixaram falar por favor eu fiz essa pergunta porque eu estou vendo algumas coisas de simetrias generalizadas e tem a aplicação de teoria de variância de calibre em linhas de Wilson e aí eu vi aquilo ali e eu fiquei eu queria saber se tem alguma relação se eu poderia ver simetrias naquela linha ou se não tem nada a ver mesmo bom eu não consigo enxergar não quer dizer que não tenha aliás o assunto de simetria generalizada é extremamente interessante e quente apesar de difícil então que bom que você está fazendo isso agora a princípio eu acho que pode ser possível de você tentar relacionar eu não sei te dizer como mas eu não vejo nenhum absurdo na tua pergunta não eu acho completamente razoável tentar buscar isso tá tudo bem o que eu fiz ali basicamente não tem nenhuma sutileza por trás simples como você equação de Schrodinger mesmo você vai obter um campo quando você tem uma situação onde você tem um potencial vetor associado ali e você tem uma partícula carregada existe esse campo ao andar a função de onda se transforma digamos assim então é tão simples quanto isso agora se você consegue incluir discutir ali usando linhas de Wilson eu imagino que seja possível não vejo nenhuma restrição mas eu não consigo ver nada óbito dar uma olhada que talvez valha a pena numa direção semelhante essa pergunta sobre topologia você sabe se existe alguma investigação com a solução que vai representar gravitação sim eu sei que existem eu só não as domino inclusive o que a gente vai falar a seguir também quando a gente for falar de monopolo eletrofraco existem soluções com gravitação agora isso foge da minha área de conhecimento eu não saco agora existe sim pode procurar tanto do ponto de vista de topologia a princípio quanto do ponto de vista mais recente de monopolo eletrofraco uma coisa que está mais quente como eu vou falar para vocês essa ideia de monopolo eletrofraco apesar da proposta original seja 97 o pessoal só começou a falar nela em 2015 a gente está falando 2014 e 2015 a gente está falando de poucos anos atrás que o assunto começou a aparecer na literatura efetivamente e tem bastante coisa com gravitação aliás tem coisa recente que saiu eu não entendi nada do paper que eu li sobre isso mas existe pode procurar que tem valeu tem mais alguém alguma pergunta aí de quem quiser falar só levar beleza bom se ninguém tiver então eu vou dar opa tem aqui o Guilherme Fioza fala aí pode falar Guilherme Felipe tudo bem está dando para me ouvir bem está dando para te ouvir bem pode falar a minha pergunta é no seguinte me parece que o ingrediente essencial para poder fazer essa construção da quebra de simetria e dos mapeamentos e classificar isso com um grupo de uma utopia e tal é você ter os campos escalares na representação adjunta justamente porque você vai ter três componentes mas isso é mais geral no sentido de que eu posso fazer construções semelhantes para outras representações da adjunta bom a gente vai ver uma no caso do eletrofraco agora se você tentasse fazer se você tentasse fazer esse mesmo jogo aqui usando a fundamental eu acredito que não seja possível nesse caso aqui teoria SU2 se eu botasse um dublete em vez de um triplete será que eu consigo? eu acho que não eu acho que você não vai conseguir porque você não vai conseguir a topologia necessária e aliás essa é a razão que fez as pessoas acreditarem por um longo tempo e quando vocês forem olhar na literatura vocês vão ver que diversas pessoas falam não existe monopólio eletrofraco era baseado exatamente nisso porque se você colocar um dublete aqui na história você não tem a topologia a princípio parece não ter a topologia que você precisa para poder conseguir obter efetivamente para conseguir obter um winding conseguir obter o número de enrolamento ah ok nesse caso não mas existem outros casos no qual é possível perfeito obrigado nada que isso ótima pergunta inclusive é muita gente falou disso durante muito tempo que foi o motivo pelo qual acho que não sei vocês eu não tinha ouvido falar de monopólio eletrofraco até então sempre que eu olhava em algum lugar falava ah não monopólio eletrofraco não existe tá bom os caras estão falando que não existe não existe bom então vou dar três minutinhos só para a galera ir no banheiro beber uma água whatever tomar um café e aí a gente volta então 43 aqui no meu 46 então eu volto três minutos corridos aí tô tím 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto